Eu gosto do canal do Duarte Eu esqueci o que eu disse Mas hoje pessoal estamos aqui para fazer mais um vídeo Um vlog neste caso Desta vez estamos aqui Com o Du Mais à noite vamos gravar um vídeo Que é nós arrancámos Agora nós precisamos de jantar Pois, nós jantámos Vamos fazer um vídeo de Far Night at Freddy's 2 Eu acho que vai se prestar isso tudo Espera um bocadinho Pronto, falta Eu estou na Lagoa de Albufeira Numa casinha Isto é uma espécie de campo Espera aí, casa de férias Por isso, eu não tenho internet aqui Tenho que fazer-lhes ajudar Os móveis, as gigas, pronto Não, as gigas não, isso é no Brasil E assim O que eu disse foi Eu e o Duvão Vamos fazer Far Night at Freddy's 2 Eu e ele estamos a tentar gravar o Far Night at Freddy's 2 Mas Cada vez carro pior A última atentativa foi há um Há 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 pouco tempo, há uns momentos E assim Assim, eu tinha fechado a porta Estavam-nos a gravar Eu tinha fechado a porta Depois ele do nada A telha fechou a porta E começou-me a tentar matar Ok Assim Pronto Eu e ele vamos fazer um jogo de Far Night Pronto Pelo menos eu vou fazer Se eu quiser Vejam isto Meu, mostre-lhe aí Mostre-lhe aí Mostre-lhe aí O que é que é isso que está preso aí Está preso o quê? Essa coisa que está aí presa O que é que é isso? Aí na ponta Aí na ponta Isso vai dar alergia a mim Pronto Pronto Malta é Ainda vamos fazer um vídeo de Far Night E assim LOL Por passar à noite Quer dizer, agora vamos fazer uma gameplay É que é uma vídeo rápida Já volto Vamos lá.